Novinha, você é uma flor, filho do cabrão se não for Amarela lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Você é especial, tanto para mim Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha donzela, minha princesa Cinderela Vai colar com lana na favela, mas que morro por ela Você é minha donzela, minha princesa Cinderela Vai colar com lana na favela, mas que morro por ela Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha Novinha você é uma flor Fido cabrão se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Você é especial O tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha donzela Minha princesa Cinderela Vai colar com lana na favela E morro por ela Você é minha donzela Minha princesa Cinderela Vai colar com lana na favela E morro por ela Novinha você é uma flor Uma flor Uma flor Novinha você é uma flor Uma flor Uma flor Nem malharam essa é hit hein Fido cabrão se não for É o bicho Solvinha você é uma flor Fido cabrão se não for Uma flor 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 Uma flor